O grande anjo é o meu Deus, canta a irmã, o grande anjo é o meu Deus, e todos nós vamos crer, o grande anjo é o meu Deus. O grande anjo é o meu Deus, 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 anjo é o Amém. 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 Oh, grande é o meu Deus, que todos ao te ver, oh, grande é o meu Deus. Que possamos cantar todos os dias com o grande amor de Deus, e que possamos sentir que todo agora, foi só aí, cantinho. Amém. 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 Amém.